Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para você e nós do canal Orações de Fé, esperamos que estes próximos minutos sejam de grande auxílio para você na sua fé, neste momento que você vem atravessando na sua vida, neste momento em que você conversa com Nossa Senhora, conversa com Jesus, hoje sexta-feira, mais um dia onde vivenciamos experiências, aprendizados, ensinamentos. Que você tenha tido um dia muito proveitoso e que assim continue durante a noite também. Quero te convidar a estar conosco também no nosso grupo do WhatsApp e também no grupo do Telegram e por lá receber nossos conteúdos. Aqui na descrição deste vídeo você vai encontrar os links para o nosso WhatsApp e também para o Telegram, tá bom? O convite para você fazer parte. Faça parte conosco também. Bem, chegando ao fim, o mês 6 de 2023, fim de junho, e chegamos assim então a exatamente metade deste ano, fim do primeiro semestre. Pois é, que até aqui tenha sido um ano de paz e de progresso na sua vida. A paz que eu digo não é a falta de problemas, pois todos nós temos problemas e teremos ainda enquanto estivermos por aqui, mas a paz de saber que Jesus está conosco, que Ele é a nossa direção e que tudo irá passar e nós seguiremos em frente junto com Jesus. As perdas que tivemos, as perdas que tivemos, as tristezas, as derrotas, a saudade, mas também o novo que chegou na nossa vida nessa metade do ano. Algo que não fazia parte, mas agora faz parte. As vitórias, as conquistas, o crescimento pessoal, individual de cada um de nós. Eu sou grato a Ti, meu Pai. Obrigado por até aqui estarmos juntos. Hoje, dia 30 de junho, a igreja lembra os primeiros mártires de Roma. No ano de 64, um incêndio atingiu Roma. O imperador Nero se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, ele acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Jesus. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todos os tipos e formas. A crueldade se estendeu até o ano de 67, chegando a um exagero tão grande que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade. O ódio acabou se transformando em solidariedade. Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram duas das mais famosas vítimas deste imperador. Então, neste momento de oração, nós pedimos a intercessão de todos estes santos por nossos pedidos e intenções. Agradecemos a Deus por mais este dia que tivemos. Por esta graça tão grande de termos tido mais um dia, mais uma chance de vivermos, de conviver com quem amamos, encontrarmos pessoas especiais para cada um de nós, podermos ensinar ao mesmo tempo que também aprendemos durante este dia. Obrigado por tudo que me foi permitido ter, fazer e aprender. Neste dia me dado como um presente precioso, onde eu pude desfrutar dele com a alegria de que é um dia, é um presente que não volta mais. Um presente único. Eu sou grato a Ti por isso, meu Pai. Obrigado, Senhor. Agora nós colocamos nos comentários aqui as nossas intenções e os nossos pedidos para que todos que se juntarem a nós em oração estejam morando todos por todos. Nós pedimos pela paz. Que ela se perpetue e se mantenha em todos os cantos do mundo. Que essas nações envolvidas em guerras sejam consagradas ao Imaculado Coração de Maria. Que a paz de Cristo invada os corações e que o diálogo, a diplomacia e o respeito mútuo sejam mais fortes do que as ciladas do inimigo. Nós pedimos também pelos desabrigados. Nós já estamos no inverno. Por todos que não têm um lar, que vivem nas ruas, nessa época em que fica a temperatura mais fria, o sofrimento ainda é maior. Situações que não deveriam passar, mas passam. Que Nossa Senhora acolha a todos que estão sofrendo por não terem um lar, por não terem alimentos. Que Nossa Senhora possa estar com todos eles que precisam muito de apoio para se reerguerem e restaurarem a dignidade em suas vidas. Minha Senhora, olhai por todos estes nossos irmãos e irmãs que dormem nas ruas e se tiver ao meu alcance, que eu possa ajudar. Se eu tiver mantimentos, se eu tiver roupas que não estou usando, cobertores, que eu possa doar para estas pessoas, ao menos, ao menos, para não sentirem tanto frio. Que nós possamos, dentro da possibilidade de cada um, ajudar. Não virar o rosto, mas sermos instrumentos de Jesus na vida deles. Eles não têm nada para nos oferecer em troca. E é justamente por isso que eles precisam de nós. Esta missão veio do coração de Jesus para nós. Agora nós paramos para conversar cada um de nós diretamente com o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou, e o Verbo Divino encarnou, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, Batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. Boa noite. Eu me chamo Francisca, sou de Boa Vista, Roraima. Já tem um ano que eu comecei a ouvir a Hora da Ave Maria, e desde lá, eu só me sinto muito feliz. Estou vencendo a batalha da ansiedade, graças a meu bom Deus, estou bem. Peço oração pela minha família, peço oração por vocês todos do grupo, e por você que intercede por todos nós, na Hora da Ave Maria. Que Nossa Senhora interceda ao lado teu Filho Jesus, nos curando e nos libertando de tudo quanto for ruim. Amém. Gratidão por todos. O Santo Rosário foi desde sempre também a oração da família e pela família. Com esta frase de São João Paulo II, nós agradecemos a Jesus e a Nossa Senhora por esta oportunidade de estarmos unidos em oração. Agradecemos muito a você pela sua companhia em mais um momento da Ave Maria, sempre no começo de uma nova noite aqui no canal Orações de Fé. Obrigado por estar conosco, se inscreva em nosso canal, compartilhe as orações, se ela, de alguma forma, tocou você, tocou o seu coração, para que também possa ser muito útil para outras pessoas. Te fazemos este convite. Agora, eu vou deixar para você um vídeo especial, uma oração que estreou hoje e eu queria que você assistisse. Quando alguém faz esta oração, Nossa Senhora se ajoelha no céu. Ela também se coloca em oração junto a você. Vamos orar juntos? Uma boa noite, fica na paz e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri